Olá pessoal, uma notícia muito preocupante, muito perigosa e uma notícia urgente que está repercutindo entre os jornalistas, até mesmo a turma da Esquerda Holândia está preocupada com esta ação. O Xandão mandou prender esse cara aqui. Jornalista é detido pela Polícia Federal e recebe mandato de prisão horas depois. Eu tenho aqui o vídeo dele, vou colocar para você aqui agora a fala do vídeo dele. Quem compartilhou esse Twitter foi o deputado Carlos Portinho. Ele diz o seguinte, mais um jornalista preso, mais um preso político no Brasil, onde há mandados de prisão voando ou na gaveta esperando para que sejam usados. Alan Furtoso é o canal Vista Pátria, vítima do sistema dominante. Não, não vivemos mais numa democracia, segue aceso prévio ou imediato aos autos ele tem. As favas, o estado de direito, a liberdade de expressão, vejam para onde vamos. Muito grave, ou seja, o deputado colocou aí e vamos ouvir aqui a fala então aí do jornalista que foi preso. Vou colocar aqui para você e vamos ouvir, tá? Ele vai falar... O senhor Alexandre de Moraes conseguiu colocar mais uma pessoa dentro da prisão. Estou aqui sob guarda da Polícia Federal, no certo momento. Ninguém sabe o que é, mas tudo com o Alexandre de Moraes é dessa forma, né? Eles te levam para a delegacia e depois eles fazem um mandato na hora. Então, ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos minutos, mas pode ser que, de fato, tenha chegado aí a minha vez, né? De ser um prisioneiro político. Espero que não. Daqui a cinco horas, se eu der notícias, está tudo ok. Deleco esse vídeo. Se não, rezem por mim. Fala, pessoal. Parece que chegou a minha vez ainda. Se eu não der notícias, nas próximas quatro ou cinco horas, o senhor Alexandre de Moraes conseguiu colocar mais uma pessoa dentro da prisão. Estou aqui sob guarda da Polícia Federal, no certo momento. Ninguém sabe o que é, mas tudo com o Alexandre de Moraes é dessa forma, né? Caramba. A gente leva para a delegacia e depois eles fazem o mandato na hora. Então, ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos minutos, mas pode ser que, de fato, tenha chegado aí a minha vez de ser um prisioneiro político. Espero que não. Daqui a cinco horas, se eu der notícias, está tudo ok. Deleco esse vídeo. Se não, rezem por mim. Meu Deus, então tem que atender o pedido dele aí. Tem que orar por ele, pedir adeus, porque ele já está preso. O jornalista Alan Furtoso da Silva, do site, na verdade é um site, Vista Pátria, foi preso, portanto, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por ordem do ministro Chandola. A Polícia Federal tinha em seu sistema um alerta de detê-lo, mas sem justificativa, tá? Cara, tipo assim, você está sendo preso por quê? Nem tem justificativa, né? O mandato de prisão chegou apenas às 16 horas, ou seja, 5 horas depois da sua interceptação. Ou seja, o cara é o seguinte. A hora que vocês pegarem esse cara, vocês colocam ele aí, num corrozinho, e me avisa. A hora que ele estiver preso, não assusta ele não. A hora que ele estiver detido, porque detido é uma coisa, preso é outra. Aí vocês me avisam. Então, pra você ver, 5 horas depois que ele estava detido, o homem pegou e falou, pode mandar pro Chilindro. Aí eu pergunto pra você, né? Se hoje, qualquer pessoa no mundo perguntar pra você, você vive num país livre ou você vive num país ditatorial? O que você responderia? Coloca aqui nos comentários. Daqui a pouquinho a notícia continua. Não sai daqui, porque eu quero convidar você a ganhar, ó, dá uma olhadinha aqui, 4 notinhas desta de 100 por dia. Já pensou você ganhar 400 reais todos os dias? Pois é, eu estou te convidando a participar conosco de algo incrível que está mudando a vida de muitas pessoas. É isso mesmo. Ó, uma ideia original, viu? Tem muita gente por aí copiando, mas as pessoas não sabem como chegar lá. Pegam uma ideia pronta, replica, diz que sabe, na verdade não sabe nada. Aqui, nós já temos pelo menos 4 anos, tá? De um trabalho sólido, mudando e transformando a vida das pessoas que acreditaram que nós podemos fazer você ganhar dinheiro de verdade, ó, na sua nova profissão. Na sua profissão digital. Rodrigo, como que funciona isso? Pois é, primeiro você vai aqui no link da descrição deste vídeo, tá? Meu novo trabalho. Você será direcionado a uma página onde você vai assistir este vídeo aí que está na tua tela. Este vídeo, gente, ele na verdade vai trazer para vocês aí os detalhes, né? De como é que você vai fazer para você aprender a ganhar dinheiro, tá bom? E dá uma olhadinha aí. Esse método é capaz de fazer você acordar amanhã com pelo menos 253 reais e 27 centavos no teu bolso. É isso mesmo, de hoje para amanhã. Há mais, hein, na sua conta bancária. Como é que isso pode acontecer? Ué, é muito simples. Primeiro que nós temos um time, dá uma olhada aí, de vencedores e vencedoras que vão compartilhar com você ideias, vão compartilhar com você técnicas, vão compartilhar com você motivação e vão te mostrar o caminho ao qual, inclusive, eles também já trilharam, né? E já venceram. É exatamente isso que eu estou falando. O link está aqui na descrição. Isto só não vai acontecer se você não tomar uma decisão. Se você ficar aí, ah, será, será mesmo? Não, não, não. Com esse papo furado aí, você nunca vai ganhar dinheiro pela internet. Mas se você acreditar que aqui, ó, aqui, é isso mesmo. Você está ouvindo um vencedor falar com você, alguém que venceu, que chegou lá, que já bateu um milhão de número de inscritos nos nossos canais, eu sei e conheço a maneira de te fazer chegar lá. De ganhar dinheiro pelo YouTube e outras plataformas digitais, mas o link está aqui na descrição. Corre lá. Corre lá. Obrigado.